O que é a Camadinha? O Camadinha não quer nada Pelo menos comigo A Carina, gente Ah não, 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 bruleta A Carina está aqui junto com o gado Aurélio Ué, o Camadinha, o que é isso, o Camadinha? Opa É a Biana ou a Lembrança? Lembrança É a Lembrança Ué, a Lembrança Estranhou, comadinho? É a Codorna? Hã? A outra é a Codorna? Ah, a Manzuca Ué, a Lembrança Aí não, né? Posição irregular Vai brigar lá pra fora Lá, lá pro lado Se atrapalha o cumpadre tirar o leio da roxinha Vem cá, Lembrança Vem cá, Lembrança Lembrança Vem aqui, ó Vem cá Vem cá Vem cá, vem Vem cá, Lembrança Lembrança e Manzuca Lembrança também me ama Manzuca Manzuca e me ama Olha com que susto, Belinha Belinha Vem passando Essas Bigodes dela No meu pé Eu tomei um susto Falei, Manzuca A Belinha chegou E passou o bigode No meu pé Falei, eita A Manzuca já tá aqui A Manzuca me ama E ali em cima As duas aurélias Ali parece que tá A canoa, né? Canoa menina A de cada frente Não sei Não sei quem é Aquela da frente Não dá nem pra ver Tá no meio do mato Ah não, virou Não sei também não Continuo não sabendo Baixota vai ser a segunda Esse aí é o da Roxinha O leite da roxinha Gente, ó A roxinha deu leite branco É, a roxinha deu leite branco Tá certo É Mas de repente Não aparece, né? Filho, filha, filha Vou botar no mim Vou vincar É Ah, é É isso aí Serenato 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 Vem cá, vem Ai, ai Ai, ai Espirrar dentro da máscara É triste Tem que ser lá de fora mesmo Manzuca e lembrança Começaram a se estranhar A Karina tá aqui no meio do gado do Aurélio, né? O? A Karina Tá no meio do gado do Aurélio? Hã? Tá no meio do gado do Aurélio É, eu vi ela ali E a codorna também deve estar Ah, tá no meio Ah, aham Fica mais perto, né? É porque fica aqui Assim, não fica aqui É Uns três dias É, rodear o bezerro no curral Ah, aham É, fica mais fácil Ela fica mais sossegada Mais tranquila, né? Aham A criança berrando A quiancinha berrando A criança berrando E os filhos tudo esperando Às vezes, né? O sol daqui a pouquinho Tá nascendo ali pra nós Graças a Deus Eles vêm subindo em cima, né? Essas criancinhas É a baixota? Porque é a baixota É a baixota Nossa, a brabuleta Pensei até que era um mastodonte Agora foi fraquinho E vem o sol Já tá chamando seu filho, ó Daqui a pouco é você Brabuleta Brabuleta Aham 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 E aqui E o sol desponta no horizonte Borboleta Borboleta Soltou a borboletinha Você tem borboleta e você tem mariposa Tudo da mesma família, né? É Borboleta e a mariposa é da mesma família Tudo é um Bichinho Um bichinho só A mariposa está aí no curral? Não, a mariposa está mojando Está mojando, é Daqui a pouco vai ter mariposa e borboleta no curral E a garrincha? A garrincha está dando leite Está dando leite ainda, né? Já tem mojando agora Tem uma montanha Está ali ainda, está aqui É, está quase criando E tem que criar semana que vem e até na outra Aham Tem mais três negócios Aham A manzuca Não, a mariposa Mariposa A renata Renata Angolinha 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 Daqui a pouco está com Bezerreiro cheio Está Uma bizarradinha nova Só começa a chover Só encher latão Ei Maravilha de Deus, né? Graças a Deus É, que bom Depois ele vem bonita 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 está onde? Está lá em boas Ah, lá no Juninho É isso aí Maravilha, amigo Graças a Deus Rosa branca Rosa branca Vem cá, rosa branca Vem aqui, vem Fica aí, me lamber Minha bermuda Vem cá, rosa branca Vem cá, rosa branca Você não vai ser braba, não Igual sua mãe, não, né? Sua mãe me ama Olha lá como é que ela fica Para o meu lado, olha lá Ela fica me olhando Olha a criança Essa criança aqui Essa criança é da Karina Não é Karina? Não é Karina, sua mãe? Acho que ela nem sabe o nome da mãe dela direito Mamãe já vem A gente está ali no gado do Aurélio Já vem te dar mamar Daqui a pouco Carina Cachurino E Codorna Codorna deu emboladinho Está com filho, Codorna? Codorna E veio um bolinho Bolinho de bezerro Codorna é macho Codorna é macho Codorna é macho Repetiu E essa criança deve ser da meia noite Meia noite é o canoa Meia noite É meia noite Pessoal não deixe de se inscrever nos canais www.youtube.com.br www.youtube.vix.br Agora é a fofinha gente Curte, comente, compartilhe E clica no sininho para ativar as notificações Diariamente vídeo novo em pelo menos um dos canais Valeu galera Vamos ver daqui a pouco no próximo vídeo ele tirar o leite da fofinha Tchau, obrigado